Oração com o poder do sangue de Cristo para pedir proteção em sua vida. Senhor Jesus, em teu nome e com o poder de teu sangue precioso, selamos toda pessoa, feitos e acontecimentos através dos quais o inimigo nos queira fazer mal. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a protestagem destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, debaixo da terra, as forças satânicas da natureza, nos abismos do inferno e no mundo no qual nós vivemos hoje. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Pedimos-te, Jesus, que envieis a nossos lares e lugares de trabalho a Santíssima Virgem, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e de toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, selamos nossa casa e todos que nela habitam. As pessoas que o Senhor enviará a ela, assim como os alimentos e os bens que vós, generosamente, nos envia para nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, selamos terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e com fé, colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, selamos os lugares aonde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas ou instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de toda a nossa família e os veículos, os ares, as vias e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com teu sangue precioso, selamos os atos, as mentes e os corações de todos os habitantes e dirigentes de nossa pátria, a fim de que tua paz e teu coração reinem. Agradecemos-te, Senhor, por teu sangue e por tua vida. Damos graças a eles por termos sido salvos e sermos preservados de todo mal. Amém.